Tudo tranquilo? Imagina um aplicativo oficial da Uber que te diz aceitação, cancelamento, quantos quilômetros você roda por viagem, os seus ganhos por quilômetro, por hora e mais uma série de informações. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um aplicativo oficial da Uber que não existe no Brasil, você não consegue baixar ele no Brasil nos meios tradicionais, mas eu vou ensinar depois vocês como é que baixa. Um aplicativo oficial que traz uma série de informações importantes e interessantes que vão ajudar você motorista a fazer uma melhor gestão do seu trabalho. Então assista o vídeo de hoje até o final para não perder nada e já clica aqui embaixo em inscrever-se no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada aqui do meu canal. E clica no joinha que esse vídeo hoje merece o seu joinha, merece o seu like, pois esse aplicativo é fantástico e eu vou apresentar para vocês agora. Deixa eu só diminuir a minha cara aqui para não atrapalhar. Mas eu quero ficar aqui para vocês me olharem, porque eu gosto que vocês me olhem. Olha o vaidosismo. Então vamos olhar aqui agora, rapidinho. Aqui, esse aplicativo se chama Uberflit. Vou abrir aqui para vocês agora. Uberflit. Uberflit é um aplicativo para gestão de frotas. Como assim gestão de frotas? No Brasil eu não tenho, mas em alguns países do mundo a Uber tem um sistema de frotas. Como é que funciona? Você vai lá, cria uma empresa, compra alguns carros, contrata alguns motoristas, cadastra esses motoristas na Uber e eles começam a trabalhar via Uber para você. Você é o dono do carro, dono da empresa, você paga eles, retém uma porcentagem ali e funciona mais ou menos desse jeito. Mas aí como é que faz a gestão nesse sistema? Para você, dono da frota, fazer a gestão, a Uber tem um programa chamado Uberflit, que te permite controlar todos os motoristas, saber onde é que eles estão, quantas viagens eles fizeram, quantas eles receberam, aceitação, cancelamento. Traz uma série de informações importantes e interessantes para esse cara fazer a gestão da frota. Só que no Brasil esse modelo não tem, esse modelo de negócio não existe. Então quando você abre o Uberflit no Brasil, quando você tenta baixar ele na Play Store, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link, para você ver que é um aplicativo oficial, que ele existe na Play Store, você quando tenta baixar ele diz que não está disponível no Brasil, porque esse modelo de negócio não tem aqui. Só que se você abre esse aplicativo, se você instala ele aqui no Brasil e abre, o que ele traz para você? Ele traz os seus dados como motorista, como se você fosse um dos motoristas dessa frota de carros. Então ele te permite fazer a gestão dos seus indicadores por esse aplicativo. Eu vou abrir primeiro para vocês verem aqui, que legal. Ele mostra o último local conhecido, aqui embaixo os dados de hoje, ganhos, quantidade de viagens do dia. Aqui no cantinho tem um bonequinho, a gente vai clicar em cima dele. E ele vai trazer os dados do dia. Deixa eu botar minha cara para o canto para não atrapalhar. Viagens, horas, aceitação. Sabe a aceitação que não aparece no novo aplicativo da Uber? Agora ela está aqui, ela está aqui do lado. Cancelamento, quantidade de viagens canceladas. Utilização das viagens que eu recebi, quantas eu realmente fiz. Então para vocês terem uma ideia, eu aceitei 100% das viagens, fui em 85,52% delas, logo 14,48% eu cancelei. Está aí a minha taxa de cancelação. Viagem nos últimos dias, a minha nota nos últimos dias, olha só que legal, ele traz a avaliação da semana. Essa aqui não é a minha nota real, a minha nota de motorista é 4,92%. Mas ele traz a minha avaliação da semana, qual foi a minha avaliação nessa semana. Aqui ele traz os ganhos por dia, aí tem mais um negócio aqui que vale a pena depois explorar para ver. Ganhos por hora, viagens. Aqui você consegue mudar os períodos. Aqui já está mais coloridinho. Nessa semana eu trabalhei um pouco mais pela Uber. Para quem reclama, ah, é porque tem poucos números na Uber. Porque eu estou mais focado na 99, paga melhor. Sai bonequinho. Paga melhor, então eu foco na 99. 28 viagens, minha nota. Naquela semana foi 4,95%, ou seja, tomei uma nota baixa, acontece. Cancelamentos 3, horas online 8, aceitação 91, utilização 80,50. Então, dessa utilização você consegue calcular sua taxa de cancelamento em cima das viagens, apesar que acho que aqui não está muito certo isso aqui. Depois dá para você se aprofundar um pouco mais e entender. Mas traz uma série de informações muito legais. As atividades, os ganhos que foram por dia, dessa semana, no caso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu posso mostrar para vocês. Resume de ganhos. Resume de ganhos. Aqui é a mesma tela do aplicativo da Uber. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ganhos, dá para clicar em cima, dinheiro coletado, viagens, horas online, isso aqui não está muito certo. Mas beleza, então aqui você já consegue ter uma ideia. E uma outra opção que eu achei muito legal, é quando a gente vai aqui no início do aplicativo, deixa eu tirar a minha cara da frente, no menu, e ele tem aqui uma opção chamada desempenho. Resume de ganhos, eu vou mostrar para vocês, é o mesmo que a gente entrou. E ele tem aqui, desempenho, que ele mostra o desempenho do motorista. Quantas viagens, horas online, olha só as informações que ele traz aqui embaixo. Valor líquido, o que eu ganhei por hora, por viagem, ele traz a média por viagem, quanto que eu ganhei. Por hora, os ganhos por hora, olha só, eu estou com 27.94 por hora de ganhos. Por distância, por quilômetro, os ganhos por quilômetro, 1.62 de ganhos por quilômetro. Tempo online, duas horas, viagens por hora, ele te traz a média de viagens que você fez por hora, 1.89. Distância por viagem, 8.99 quilômetros, é a minha média de deslocamento por viagem. Avaliações na semana 5, avaliação geral é a minha nota de motorista, 4.92, aceitação e cancelamento. Informações do motorista e aos mesmos dados de sempre, por veículo, no caso aí traz os dados do meu carro, que não é pertinente. Opa, saí da tela. Deixa eu mostrar aqui outra semana para vocês verem. 118, eu quase não tenho feito Uber ultimamente. Semana que eu trabalhei mais aqui. Esse dia aqui eu trabalhei mais. Valor líquido por viagem, 9.73, eu ganho por viagem nesse dia. A minha média por hora, 26.96. Ganhos por quilômetro, 1.58. Cara, são as informações muito interessantes para você fazer uma melhor gestão do seu trabalho. Saber o quanto você ganha por quilômetro, quanto você ganha por viagem, por hora. Seu tempo online, viagens por hora, viagens por distância. Avaliação, nessa semana eu tomei uma nota ruim, algum filho da mãe me avaliou mal. Taxa de aceitação, cancelamento, talvez alguém que eu cancelei me deu nota baixa. Você sabia que se você cancela, você pode tomar nota baixa. Então, galera, esse aplicativo aqui é muito legal. Traz essas informações aqui que são muito importantes, são bem pertinentes para o nosso trabalho. Então, vale a pena você baixar. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da Play Store para você ver que se trata de um aplicativo oficial da Uber. Então, não é uma coisa fake, não é uma coisa falsa. É um aplicativo da Uber mesmo. Vou até abrir a ajuda aqui. Mesma ajuda da Uber. Como usar o Uber Fit, como gerenciar, configurações de conta, repasse e ganho, ver mensagens. Então, é um aplicativo oficial da Uber que você consegue ver uma série de informações aí que é importante para o seu dia a dia. Para você baixar, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para download do arquivo. Eu já baixei ele, já testei, funciona. Você pode estar baixando aqui. Esse link vem do exterior. Aí você baixa ele, instala no seu celular, configura, faz o acesso com a sua conta. É os mesmos dados do Uber, e-mail, senha, tudo igual. E aí você vai cair nesse aplicativo aqui que vai te dar uma série de informações de desempenho para você avaliar como está o seu trabalho de motorista. A única coisa que eu achei ruim é que ele traz apenas das últimas semanas. Quatro ou cinco semanas aqui, ele não traz do período inteiro. Mas vale a pena você baixar e você utilizar, ok? A dica de hoje, ela é, eu anotei para mim não esquecer, do Evans de Fortaleza, que me mandou esse aplicativo. Eu já tinha usado esse aplicativo lá atrás, mas já tinha esquecido, já não lembrava mais. O Evans disse, cara, dá uma olhada, fizeram um update, botaram um monte de coisa nova que a maioria desses indicadores não tinha antes. Você só conseguia ver avaliação, aceitação, número de viagem. Mas agora tem todas essas informações de ganho que são fantásticas. Também eu quero deixar um abraço para o grupo Só Os Melhores, de Fortaleza, e 99 VIP, também de Fortaleza. Grande abraço aí galera, espero que sigam, que se inscrevam no meu canal, que gostem, que curtam aí. Então, o vídeo de hoje é rápido, é simples, é curto, é só para mostrar para vocês o aplicativo. Baixa, faz o teste, depois deixa aqui nos comentários o que você achou, se achou bacana, se funciona ou não funciona, e se vai agregar alguma coisa no seu dia a dia, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Obrigado.